Colocar minha fé em ti Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em ti Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Crie a mim, segurando minhas mãos Carrega-me quando não posso mais andar Protege-me, leão da tribo de Judá Não vou vacilar, não vou temer, vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Você pode erguer as suas mãos e dizer Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor, mais alto Acima do medo Acima da dor Acima da dor Acima da aflição Acima do medo Acima da dor Acima da aflição Acima da aflição Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Oh, Deus abre a porta para ver A um lugar que tem só para ver Leva-me até o centro do teu coração De comunhão De comunhão